Itaca É a torcida do Flamengo, mané! É o terror de São Gonçalo! Nós somos a maior A torcida jovem fran E estrelas são os justos O W阻 é a pianeta Ré do ar, FLUMINÊSS E foi rebaixado Nós somos Flamengo O terror de São Gonçalo Nós somos a maior A torcida é a jovem fé Estrelas é garoto Os prédio california É do Aé Fluminense E foi rebaixado Nós somos Flamengo O terror de São Gonçalo É a torcida do Flamengo É o terror de São Gonçalo Nós somos a maior A torcida é a jovem fé Estrelas é garoto Os prédio california É do Aé Fluminense E foi rebaixado Nós somos Flamengo O terror de São Gonçalo Nós somos a maior A torcida é a jovem fé Estrelas é garoto Os prédio california É do Aé Fluminense E foi rebaixado Nós somos Flamengo O terror de São Gonçalo É a torcida do Flamengo É o terror de São Gonçalo Nós somos a maior A torcida é a jovem fé Estrelas é garoto Os prédio california É do Aé Fluminense E foi rebaixado Nós somos Flamengo O terror de São Gonçalo Nós somos a maior A torcida é a jovem fé Estrelas é garoto Os prédio california É do Aé Fluminense E foi rebaixado Nós somos Flamengo O terror de São Gonçalo É da Flamengo É da Flamengo É a torcida do Flamengo Flamengo, o terror de São Gonçalo Torçamos a maior A torcida jovem fria Estrelas é garoto Os prédios california Eduard suminense E foi rebaixado Torçamos Flamengo O terror de São Gonçalo